Fala, família Brasfonteira! Salve, salve! Chegamos aqui para o nosso terceiro episódio da série Posições aqui no nosso canal. E nesse vídeo falaremos hoje sobre a posição de volante ou cabeça de área, que também é chamado no mundo do futebol. Mas, antes de continuarmos aqui, se você não assistiu o episódio anterior, o episódio 2, onde falamos sobre zagueiros, recomendo, viu? Vai aparecer o card aí na tela agora. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like para ajudar no canal e criar um engajamento dentro da plataforma, tá? E seu comentário, que também é muito importante. Compartilhe e se não é inscrito, seja bem-vindo e vambora! No Brasfonte, a posição que o pessoal mais ignora no game, por incrível que pareça, são os volantes. Ninguém dá tanta atenção assim para essa posição e mal sabem que os volantes são os pilares da sua equipe. São eles que definem a marcação e a saída de bola do time. Por isso, a quantidade e característica dos volantes são importantíssimas para o desempenho de sua equipe e configuração tática e técnica do time. Então, galera, nesse terceiro vídeo eu vou analisar aqui as características dos volantes, me baseando mais uma vez na formação 4-4-2, uma das mais utilizadas do Brasfonte. Seja ela com dois volantes de modo normal, padrão, ou até mesmo com três volantes mais na defensiva. As características dos seus volantes são muito importantes. Elas variam dependendo do tipo de time que você tem, do adversário e o estilo de técnico que você é. As melhores características para a posição são desarme, marcação, passe e cabeceio. No nosso caso e na maioria das táticas utilizadas, este setor se divide em dois tipos de jogadores, volantes modernos e volantes de marcação. Assim, um deles será o que ficará mais atrás na posição, protegendo a zaga na posição original, porém sem alterações na formação. E o outro poderá sair mais para o jogo, sendo este o volante moderno. Eu separei aqui quatro combinações, as principais do meu ponto de vista, para você ter uma boa dupla de volantes, que a curto, médio ou longo prazo vai dar certo e te trazer bons resultados. As combinações são as seguintes. Tá aí na tela, galera, as quatro principais combinações para você ter uma boa dupla de volantes na sua equipe. Sempre deixo uma como mais aconselhável, mais claro, vai a critério de cada um, é questão de escolha, o que não altera muita coisa, tendo em vista que todas essas combinações, família, são boas, tá? E trazendo bons resultados aí, a médio, longo e a curto prazo. A gente tem aqui marcação e desarme com desarme passe, a mais aconselhável, né? A principal, digamos assim. Eu acho que é a combinação que a galera mais contrata, mais procura, né? Pra trazer pra sua equipe. A gente tem marcação e desarme com desarme finalização. Desarme e finalização, pra quem já sabe também, além do desarme passe, são volantes mais modernos, volantes que ajudam mais no meio campo, que atacam mais. A gente tem marcação e desarme com desarme cabeceio, marcação e cabeceio com desarme e velocidade. Lembrando aqui, obviamente, que vocês repararam, todos os volantes aí, a característica principal também é a questão da marcação, tanto como os zagueiros, tá, família? Até porque o nosso volante ali, é o nosso cão de guarda ali, que protege tanto o meio campo, como também protege a questão dos zagueiros, tá? Então, a questão de marcação aí, é, com certeza, a característica principal aí, também, pros seus volantes. É claro, poderia ser também desarme com característica principal, mas eu preferi colocar aí, escolher no meu ponto de vista, que os melhores volantes do Brassfoot tem a característica primeira e principal, e a questão da marcação. Agora, família, eu vou mostrar como montar a sua linha de volantes de acordo com o seu estilo de jogo. Se você jogar apenas com um volante, é bom ele ter as características de marcação e desarme, ou desarme e marcação, pra dar mais consistência ao time na parte defensiva. Se este único volante tiver características ofensivas, que são desarme e finalização, ou desarme e passe, seu time terá uma defesa fraca e o meio campo será dominado pelo adversário. Se você quiser usar este único volante com características ofensivas, aconselho você usar três zagueiros. Se você joga ou quer jogar com dois volantes, é bom que os dois tenham características defensivas, tá? Se um dos seus laterais for defensivo, é melhor que um destes volantes tenham características mais ofensivas, como desarme e passe, desarme e cabeceio, ou até mesmo desarme e finalização. Agora, se você joga ou quer jogar com três volantes, dependendo da situação, você deverá ter pelo menos um deles com características ofensivas, tá família? Que seja desarme e finalização, ou desarme e passe. Senão a sua equipe ficará totalmente na defesa e não levará muito perigo ao adversário. Pessoal, lembrando, tá? Isso é a critérios, situações e preferências. Bom, o vídeo de hoje foi esse, essa foi a nossa terceira análise aqui no canal sobre combinações para melhores volantes. Espero mais uma vez ter ajudado vocês. E lembrando sempre, família, analisar as características é muito importante. Sempre preste atenção também nos outros aspectos para montar e entrosar um bom time. Comenta aí, deixe para mim sua opinião e suas dicas de características. No mais é isso, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, conteúdo, aquele abraço, saudações aves negras e valeu!